Você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game Quem tá com nós aí, hein, pai? Prontamos Tá bem? Chegamos, né, papo? Tá ligado, né? Vou passar aí, pô Caraca, mano Galera, você que não acompanha, esse é o Greg Parceiro, amigo Fala com a sua mãe, com o seu pai direto Tamo junto, o toque é da família Já teve a Z4, foi lá em BH buscar comigo Comprei o carro do pai dele Já ficou lá em Miami na minha casa Já curtimos o carnaval Já demos rolê na gringa em busca do green card Já chegamos em mulher, louco, green card Na busca do green card E tamo aí novamente, cara Só que é das antigas, tá ligado nisso aí, parceiro E a gente tem uma história, galera O Greg, ó como que é a parada do não é sorte O Greg sempre, porra, quis ser o que ele é hoje, sabe? Ele sempre quis ser esse moleque do canal, do YouTube Eu via no olhar dele as mensagens que ele me mandava E já recebeu colante Recebi colante, tem guardado até hoje, tá doido, né, pô? E hoje tá aí com quantos inscritos, Tô achando, cara? Dois milhões, paizão Dois milhões, batendo em alta e em música toda hora Agora você tá puxando mais na música, né? Tô, tô mais na música agora Tô com dois sons em alta lá em Portugal O som ficou em primeiro, mano, em top 1 Foi quantos dias? Nove dias no total, mano? E agora estamos com dois E fala isso, o JC quer produzir a música que eu tô aí, pai Uai, paizão Demorou, vamos arrumar um beat já A gente tava fazendo freestyle ontem ali, pô É que é a cara do enquadro, pai Acho que dá uma certa, hein, pai? Olha o feio também A cara do enquadro ali Mas tá no corte, tá ligado, roubando o coração das minas Mas, pai, vamos a lei da cadeia ali? Demorou, paizão, bora lá Galera, a lei da cadeia é o seguinte Chega aí, pai, macho correndo A lei da cadeia é o seguinte, galera Quem chegar por último não come Olha o que chegou aqui, ó Ó, ó, a Simone ainda ativa, ó, galera A lei da cadeia, irmão A lei da cadeia, Simone? Oi? A lei da cadeia? Pra comer? Come aí, macho Pegar os pratos, pai Se não, não come E o que suco, Simone? Tem aí? Fazer um tangizão de quebrada, tio, ó Referir não vence, tio Fazer um balde, ó Um pouco puro Que mata, né? Um morridinho Abacaxi, né? Mano, eu sou um cara que passa protetor pra caralho Pega a visão Minhas tatuagens, velho Hoje tá o sol, tá propício Né? E... Passar um protetor aí Quem pode passar protetor aí pra mim? Eu passo, pai Dani, pode passar pra mim? Eu passo, filho Não, pô, deixa ela Não, acho que eu passo, Dani Não, não, deixa ela passar Se propôs aí Você pode gravar? Ela passando? Eu passando, é mais Grava... Pô, pai Eu ia passar pra você Não É um protetor solar lá, não Tem mão macia, sabe, Dani? Tem o quê? A mão macia Pô, a minha mão não é muito áspera não, Tog, minha mão Não, mas... Pode lambuzar, Dani Vai na cabeça também Por acaso você não quer que eu passe você não, né? Tá calor, o que você acha? Tem que passar, né? Tem que passar, pô Solzinho, né? Pra não machucar a pele Tem que passar pra você Tem que passar, não sei Tô, Dani Só bem que eu acho que você vai queimar muito Aqui, ó Eu acho Mano, um sol desse ali foi... Vamos proteger, então Vamos proteger, pô O ombro quer lugar mais, mas aqui, ó Eu acho que é isso É, vira o olho, pai, ó O cara tá quase como... Fazendo um trabalho técnico aqui Pra passar por aqui Trabalho difícil Caraca, até pra tirar o short, você... Tá afeitado Você gostou da cor do boquim? Glorioso, né? Com benão Com benão Com benão Parar com um palmo de bunda, amor Mas acho que aqui seria bom passar um bronzeador, né? Não tem não, hein? Trabalho difícil, Pedro É difícil? Tem que trabalhar com técnica aqui pra você não ficar um lado mais... Não tem mais ninguém É Caraca, mano, a perna dela tá muito grande, mano Melhor dar, né, Tari? Eu vou noir bastante? Muito? Pelo menos perna, né? Porque acho que bunda sempre foi forte Então, galera, se você tá precisando de especialista pra passar protetor Chama o Toguro Agora bora pular Vou pular na água Vai ter macho Pai, uma menina queria tirar foto com o Toguro Perguntou O Toguro Torugo tá aí? Vai lá, pai, grava lá Olha, isso aqui é o Toguro Opa! Eu sou o Toguro Tudo bem? E aí, você? Tudo bem? Tá nervosa? Tô um pouquinho Tá se tremendo muito Um pouquinho? É um prazer me ver, né? Nossa, porque as pessoas que eu cheguei aqui ontem eles estavam gravando, eu fiquei muito nervosa É, agora eu tô aqui, bateu na foto com você Vamos ir, bora Eu sou o Toguro É eu Tá conhecendo, não é? Tirei ali, tô supergação Eu tirei tudo que tem aqui no corpo, ó Ele tá correndo pra emagrecer Eu tô correndo, tá ligado? Porque o pré-clame que ele tomou foi dos fósforos, ele correu tanto que emagreceu Aquilo eu tinha tomado muita coisa aí Agora eu sou a segurança dele, entendeu? Vou ter que ficar ao lado dele Vai tirar foto Eu sou o Toguro, é porque eu tô falando, né? Minha voz afinou É porque agora, de tanto, de craque, né? Você não pode ficar muito na rua, não, Daniel Senão chama muito atenção Cuidado, cuidado, vem pra cá, né? E também eu estiquei mais, né? É porque eu só fico mais, eu fico esticar Antigamente, eu... Enfim, né? Vai tirar foto, mãe É porque... Eu sou Toguro, né? Eu posso tirar foto com você também Então, bora Mas ele é Toguro Vou postar no Cid Eu não caio nessa Oxi É ele, velho É ele, é ele, a gente tá me tem lá Toguro, Toguro, tá aqui na sua frente Vai, 10, vai, 10, vai, vai Prova que é tu Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri